Vai super, agora que eu vou ajeitar ali esse negócio, eu hein, bom, vou deixar o negócio aqui, aqui ó, desse lado aqui ó Vai super, agora que eu vou deixar o negócio aqui ó Fundada 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 Boa, Supergirl! Aí sim! E aí E aí Boa noite! Boa noite! O que é isso? E... Billy? Mila? Billy? 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 considero 50% da minha máxima para 6 repetições. Se fosse, de repente, uma repetição, vamos botar que seria 200 estilos. Mas eu não gosto de trabalhar nessa área porque é perigosa para mim, devido a joelho e quadril. Então, a gente está aqui brincando, zoando com vocês, mas é um treinamento muito sério. Por isso que eu tento puxar um pouco da brincadeira para poder descontrair o corpo e, ao mesmo tempo, puxar energia. Porque não dá para simplesmente chegar aqui e sair fazendo de qualquer jeito. Tem que ter mindset, tem que ter a cabeça muito forte. E hoje não é um dia de perna para a gente. A gente decidiu fazer esse treino hoje porque a gente quis fazer. Porque o treino, o último treino, a gente não sentiu que pegou da maneira que deveria pegar porque a gente não teve liberdade para treinar do jeito que a gente quer treinar. Porque nem todo dia aqui é possível fazer um treino hard. Porque tem gravação, tem que manter o silêncio. Então, não é tão simples assim treinar hardcore sem você poder dar um rio. Sem você poder falar, ah, entendeu? Então, é complicado isso. Entendeu? Então, tem que ter cabeça para poder entrar embaixo e dar uma barra aderta, por mais que tem pouco peso e fazer o que tem que ser feito. Entendeu? Então, vamos lá. AAAAAAAA! Boa, boa. Vamos lá. Vamos lá, super. Vamos lá. Ficou. Seis. Seis, vamos super. Oito ou duas dessas, vai. Come on. Nove. Mais uma dessas. Boa. Uhuhuhu. como é que eu fixo aqui o comentário vem, vem, fala assim, como é que eu fixo isso aqui, deixa aqui para a galera como é que eu faço boa, boa, boa valeu Klaus, estamos juntos vamos para, agora é 12, né 12 agora, 12 repetições só reforça, só para fazer 3 agora, é a hora, vem, vem lá em frente go, go, go 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 É isso aí baby, é o all day. É o all day aqui ó, ou desculpe, vou botar a presilha aí nesse negócio. Vamos! Oh, show, hein? Boa! Vamos! Vamos! Boa! Show! Vamos! 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 Show! Vamos lá, o day! Yep! Show! Vamos lá, o day! Baco, supe! Show! 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 Agora é! Começou! Show! Chico! Vem, e eu? Show! O quê? Uh! Um! 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 Tchau. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. These days. O que é isso? O que é isso? Vamos. 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 Dois. Três. Vamos. Vamos. E vamos. Um. Seis. Vai. Três. Dois. Bora. Nove. Dez. Vamos lá. Vamos. Um. 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 Dois. Um. Um. Vai. Três. Bora. Um. 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 Ah. Um. 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 Foda, a academia vai fechar, eu nem sabia Sabia, mas eu não tinha gostão da hora Pra mim era Quatro horas ainda Fudeu tudo Fudeu Tramei pré-treino agora Vou fazer o que com isso agora? E fala aí você que tá aí do outro lado Explica Foda 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 Vamos, caralho! 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 Vamos, caralho!